E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo, estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada, e é o seguinte, hoje é sexta-feira, dia do Shur, nosso amigo cara de minhoca, que está aqui na Zona Morta Europeia, o PCzinho já está como, como, como ele está abrindo o bico, Angra Sinuosa, a gente vai aqui para esse respaw aqui, ele vai ficar em cima da montanha, eu vou mostrar a localização para vocês, beleza? Muito obrigado aí, pela mensagem de vocês no post que eu acabei colocando na aba de comunidade aí do canal do YouTube, obrigado mesmo pelo apoio, pela consideração de todos aí de vocês, obrigado pelas palavras, enfim, conselhos, muito obrigado mesmo, obrigado mesmo, muito feliz aí, muitos de vocês estão me apoiando ainda. Outra coisa que a gente tem que falar, é que eu estou tentando manter o canal, eu vou pelo menos tentar manter esse cronograma no canal, de aqui no YouTube trazer para vocês somente conteúdo de Destiny, tanto em vídeos, tanto em live para vocês, e deixar meu canal da Twitch, para acabar mesclando um pouco mais a stream, e colocar aí lives diferenciadas para vocês com outros jogos. Então, o meu Mir, que é o que eu estou jogando tanto, é outro jogo que eu estou jogando bastante aqui no canal, ou na realidade, no meu dia a dia, estou jogando Mir 4, então é um joguinho de celular, de PC também, então provavelmente eu vou trazer live para vocês lá na Twitch, e eu estou jogando bastante ele. E o Mir tem um clã, então Ice Wolf Team, no servidor SA21, que a gente vai jogando, tem apenas agora 3 vagas, porque acabou tendo bastante gente que acabou entrando, mas a gente vai upando o clã, vai surgir novas vagas, então caso você já no servidor SA21, seja novato, seja experiente, seja jogador aí que está curtindo o Mir, só entrar aí no clã Ice Wolf Team, no servidor SA21, beleza? Então vamos aqui, ver o que o Shur nos trouxe no dia de hoje, é nóis Shur. Então temos aqui o engrama exótico, da Winter, que você não tem na coleção de vocês, este que você tenha a DLC, e não seja de jornada também especificamente, beleza? Então tem a DLC aqui, belezinha da Renegado, vocês vão acabar dropando essa arminha aleatoriamente, beleza? Então é mais ou menos assim que funciona. Doce negócio, peguem essa arma, tem uma build, vou tentar colocar ainda hoje no canal aqui para vocês, uma build. de titã, para vocês jogarem com esse tipo de arma, fuzil automático, metralhadora pesada, tudo que for relacionado a esses itens. Então está aqui a doce negócio. Temos aqui colete de Jenshin, com 66 de distribuição, focado em recuperação e intelecto, bem interessante esse torso. Temos aqui o armamentário, tirar ali o aumento de força, 67 no total, distribuição muito bom também. 64 de distribuição, vésperas do raio, tem ali a recuperação, o seu foco, muito bom esse torso aqui também para vocês pegarem. Temos aqui o fuzil de Jean, temos aqui revolver oficial do sétimo serafim. Falsas promessas. Os portos por enquanto eu não estou achando nada interessante, tá bom? Vértice, Linhas do Tempo, CQC do sétimo serafim aqui também, metralhador do sétimo serafim. Temos aqui infestação curvina. Temos uma armadura aqui focada do caçador, pelo menos que eu estou jogando aqui. Nenhuma tão interessante assim. Ah, opa! Essa perna aqui está muito boa para vocês colocarem os atributos no máximo. Recuperação no talo, intelecto no talo, com ali 65 no seu total. Muito boa essa distribuição. Vou pegar aqui uma para mim. 62, recuperação 25, intelecto também 19. Muito bom 62 ali também. Lembrando aqui nossa mobilidade, pode colocar os amigos poderosos no mod e conseguir ali upar ela bastante, beleza? Tem a sinologia aqui. Então isso aqui foi mais um review para os jogadores veteranos, que sabem o que os itens fazem, sabem seus quirks e tudo. E saber um pouco mais do que o Shur trouxe aqui para a gente. Para os jogadores aí que já são mais novatos, nova luz, ou que estão entrando agora no jogo, ou até se são veteranos mas nunca se ligou muito para isso, vamos trazer aqui para vocês agora o review dos itens. Doce Negócio é um fuzil automático, mas é como se fosse uma minigun, como vocês estão vendo aí de fundo. Muito boa para vocês jogarem. Não tem o seu dano tão elevado assim. Mas para vocês se divertirem e mudar um pouquinho a gameplay para a PV, ela é muito boa. Especificamente com o seu titã, vocês vão conseguir jogar muito bem com ela. Porque além de vocês não precisarem recarregar a sua arma, dependendo de algumas builds que eu vou trazer ainda no canal hoje para vocês. Então além de vocês conseguirem atirar nela constantemente, vocês vão precisar recarregá-la com frequências. Eu vou quase não recarregar com o titã. Vai ser bem interessante essa build que eu vou trazer aqui no canal para vocês. O seu dia do pagamento, seu perk principal, carregador maior, precisão aumentada ao disparar sem mirar, pegar munição especial ou pesada, recarrega imediatamente esta arma. Então o legal de tudo é isso, que a munição dela é primária. Então vocês conseguem ali atirar sem precisar recarregar em nada, porque ela tem munição ilimitada. Munição primária agora é ilimitada. Temos aqui o seu catalisador também, bem interessante. Olha aqui o seu ornamento, que bonitão. Deixa ela toda aqui ostentando ouro. Bem legal, bem bonitona aqui como vocês veem. Colete de ensino. Esse item aqui já causou uma dor de cabeça no crisol para muitas pessoas, porque o seu perk principal é um itinerante. Cada baixa realizada com lâminas espectrais. Antes de ficar invisível, irá restaurar mais energia de super. Não se conseguiam ficar aí com o super durante muito, mas muito tempo no crisol. Para a PvE, para matar os inimigos ali aleatórios, mobzinho mais fraco. Ele é até interessante. Não é focado para você matar boss, mini boss, mini chefes. Vocês não vão conseguir fazer isso com esse torso, nem com esse super. Então o indicado é para o PvP mesmo. Para a PvE, só se for atividades um pouco mais simples, mais fáceis. Não vai servir para alto nível, não vai servir para vocês fazerem ali atividades mais difíceis. Mas como dura bastante o super, caso vocês não tenham um torso específico lá de arco do caçador. Para vocês matarem com o super e durar mais o super de vocês, fazer um contrato, fazer uma jornada, fazer ali um evento especial. Esse aqui é muito bem-vindo e bem interessante também, beleza? A sua distribuição, intelecto e recuperação estão muito bons também. Então caso vocês não tenham ou queiram trocar ali o item que vocês têm já aí no inventário de vocês, é uma boa pedida. Tenho aqui um torso, um ornamento aqui de torso. Olha que bonitinho, olha que bem legal. Mas eu acho que o seu torso original é mais interessante, é mais bonito. Não claro com talvez essa coloração, mas enfim. Arma armentário. Torço de titã. E para falar a verdade para vocês, eu pouco utilizava isso aqui no Destiny 1. E eu não curtia muito porque te dá uma carga adicional de granada, apenas isso. Para crisol, isso é muito bom. Porque vocês conseguem jogar com duas granadas ali no crisol de titã. A granada de arco de titã é uma das mais pedidas, na minha opinião. Eu gosto bastante da granada de titã, aquela que fica dando aquelas explosões e tal. Que gruda na parede, né? Acho muito interessante aquela granada. E ela é muito boa para o crisol. Para a PvE, a melhor granada, pelo menos para mim, que eu acho, é a solar. Então você consegue ficar com duas. E também a de arco, aquela que fica dando pulso. Pulsando no chão, uma bolinha que fica pulsando. Então aquela granada é muito boa para a árvore de arco de vocês. Então é bem interessante vocês ficarem ali com duas granadas. Só que se vocês usarem a árvore de cima, ela já vai ficar com duas granadas também. Sem precisar do torso armamentário. Poupando ali o item exótico que você acaba colocando no slot. Então para a PvP, ok, é muito efetivo esse item aqui. Mas para a PvE, só se você não tiver nenhum item exótico melhor que esse daqui. E acabar utilizando para ficar com duas granadas. Caso contrário, tem itens melhores. Mas a gente não quer comparar e sim só falar de item por item aqui para vocês. Ornamento. Olha aqui, ó. Muito bonito, né? A granada que gruda na parede é essa daqui, ó. Já vem com a temática justamente se eu usar essa granada aqui. Porque é uma das melhores aqui. E bem legal. Tipo aquelas granadas dos desprezados. Próximo item aqui, Véspera do Raio. Muito bom. Os melhores itens aqui para vocês terem do arcano de vocês. Para fazer uma build excelente. Seu perk principal, torrente planetária. Fissuras liberam uma onda de choque de arco quando ativadas. A fissura recarrega mais rápido quando você está cercado por inimigos. Então vocês ficam ali com a fissura de vocês. Em atividades queimam muito inimigos. Até em raids. Porque normalmente você fica ali cercado. Tem uma quantidade de inimigos bem alta cercando vocês. Então vocês conseguem ficar ali com fissura toda hora. E essa fissura dá um choque de arco quando for ativado. Então dá um dano em área. Então é muito interessante. Muito bom. A distribuição também está muito boa. Focado em recuperação. Recomendo que vocês peguem ele. E para falar a verdade para vocês. Ela tem o melhor ou... Mas melhor não, né? Mais bonito ornamento dentro do jogo do arcano. Olha que bonito esse neon. Todo frufruzento aqui e brilhoso. Acho bem legal. Um dos melhores ornamentos do arcano aqui. Que tem dentro do jogo. Bom jovens. Vamos passar aqui para os itens lendários. Fuzil de Jean. Não gosto de comparar os itens. Mas esse fuzil de pulso dentro das atividades não é tão interessante. Para PV e fuzil de pulso, sempre são meio me. Para PVP, não é um dos melhores. Está aqui com plantado firmemente. Tapa e tiro. Dificilmente você não vai conseguir dropar um fuzil de pulso melhor ali para vocês utilizarem. Então, tipo, vocês vão sempre ter um fuzil de pulso melhor que esse. Não é recomendado. Beleza? Revolver do sétimo serafim. Velocidade frenética e azarão. Não são os melhores perks que tem dentro de revólver. Mas esse revólver é muito bom. Então, procurem um que tenha os perks melhores. Beleza? Lembrando que eu sempre levo em conta a maneira que eu jogo. Então, às vezes, muda um perk para o outro, dependendo da maneira que você joga. Eu sempre dou exemplo aqui para vocês. Que eu não jogo de escopeta escorregando no chão. Mesmo depois de serem nerfadas, as pessoas que jogam de escopeta ainda têm essa prática de jogar deslizando. Então, se pegar o tiro deslizado na escopeta, é melhor para vocês. Mas caso eu não jogue assim, o que vai resolver? É um perk ali, um slot de perk que é desnecessário. É inútil para a minha gameplay. Falsas promessas. Um dos melhores fuzis automáticos dentro do jogo também. Tanto para PV, tanto para PVP. Baixa cadência, alto dano. Eu gosto muito desse fuzil automático. Só que os perks que vêm aqui, também não veio assim tão interessante. Mas, caso vocês não tenham nenhum, esse sim, já vale vocês pegarem esse daqui para colocar aí na coleção de vocês. Temos aqui um fuzil de fusão, verte de linhas do tempo. Não é ali também a arma, que é um arquetipo de arma que eu jogo muito, mas não é um dos melhores também. Posso falar com clareza aqui para vocês que tem vários outros lendários que é melhor que esse daqui. Às vezes está começando agora. É uma quantidade de fragmento lendário. 50 e ilumem ali para vocês que pegarem. Que às vezes não vale a pena, não compensa. Guardem para itens melhores mais para frente. Escopeta do sétimo serafim. Muito boa. A gameplay dela é excelente. Uma escopeta muito rápida e bem interessante. Mas ela veio aqui não com os perks tão interessantes. O cano de trincheira ali seria um pouco mais interessante para PVP. Mas foi nerfado também depois de um tempo. Estrangulador piano foi nerfado também. Mas ainda para mim é um dos melhores canos ainda para escopeta. Veio com os canos interessantes, mas não veio com a obra-prima interessante. Então eu passaria direto por essa escopeta também. Estrangulador do sétimo serafim. Armas do sétimo serafim geram celosamente bélica. E essa é também uma das melhores metralhadoras dentro do jogo. E veio aqui com quebra-baladora, coldre automático, munição de alto calibre e munição ricochete. E você consegue ali aumentar a velocidade de recarga. Uma das excelentes armas que veio hoje. Eu só aumentaria, eu gosto de ter chacina nas minhas armas ou tap-tiro para aumentar um pouco mais o dano. Que é o que eu trocaria pelo coldre automático. Mas de qualquer forma vocês podem aqui guardar sua arma, tirar com outra arma, sacar ela já recarregada. Isso também é bem interessante. Poupa tempo, porque é uma arma que demora um pouquinho para recarregar. Eu pegaria essa daqui com certeza. Mas eu tenho melhores, então não vou pegar aqui. Beleza? Infestação Curvina já foi considerada um dos melhores lança-granadas dentro do jogo. Com granada espinho. Que no caso essa aqui não veio. Então não tem aqui os melhores perks dentro do jogo. Então vocês podem pegar, está rolando bandeira de ferro. Não sei nem se a infestação curvina está dropando ainda na bandeira de ferro. Se vocês estiverem ali resgatando os engramas lendários, coloquem nos comentários. Mas ela com granada espinho, eu acho que ela é interessante. Eu guardaria uma com esse perk. Ela não está aqui com isso, então também para mim não vale a pena. As armaduras eu já falei sobre o que, mano, perna aqui de caçador. Peguem sem pensar, muito boa. E também o braço, também muito interessante para vocês pegarem e conseguir colocar três atributos ali no máximo no seu personagem. Tem intelecto no máximo, recuperação no máximo, mobilidade no máximo. Você colocar aí seu personagem, um dos melhores para utilizar no PVP do jogo. Pessoal, esse aqui foi o vídeo do Shur. Acho que ficou até um pouco longo. Menar, acho que demorou um pouquinho mais hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!